A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que? O que? Amém. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm sexy and I know it 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 I know it I'm sexy and I know it 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 I'm sexy and I know it 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 I know it